Ontem a gente teve o que? BG nos Bairros, edição especial na Rota de Lazer. Vamos acompanhar como é que foi a reportagem aqui do Marco Aurélio Júnior. Balança pra mim. Corte de cabelo, massagem, prestação de serviços é o que não falta durante o BG nos Bairros, que teve a terceira edição deste ano no centro de Blumenau durante a Rota de Lazer. O que não difere muito do que é o Balanço Geral, sinônimo de comunidade. O centro também faz parte de Blumenau, a nossa história aqui é a Rua 15 de Novembro, onde tudo começou foi aqui, foi na região central. Então a gente está recebendo aqui pessoas que moram no Victor Konder, aqui no Bom Retiro, no Ribeirão Fresco, pessoal da Pastora Oswaldo Rez. Do outro lado do Rio, Ponta Aguda, República Argentina, enfim. E domingo de manhã, presença do Balanço Geral, contato com os nossos telespectadores. Quem compareceu pôde abraçar a equipe da NDTV, conversar sobre as demandas da comunidade, fazer a sobrancelha e receber orientações sobre a dengue. O Gigatron e a pintura facial divertiram as crianças, que coloriram a Rua 15 de Novembro como leões e gatinhos. Cara, é incrível, é um projeto sensacional, né? Tanto o projeto da escola, do instituto, quanto o projeto das crianças, eu acho bem bacana. Só queria que tivesse um solzinho, para ficar melhor. Mas o BG nos bairros é muito bom. Está aproveitando, fazer a sobrancelha, ficar mais bonita? Sim, com certeza. E além da comunidade, a nossa equipe também aproveita os serviços, aqui no BG nos bairros, na Rota de Lazer. Nossa editora-chefe do ND+, Bruna, aproveitando para cortar o cabelo na faixa, né Bruna? Claro, a gente aproveita também, né? Muitos serviços e mais uma edição do BG nos bairros, e a equipe do Balanço Geral e de toda a NDTV aproveita também, né? E como que está essa aproximação da comunidade? É muito bacana, né? A gente está pertinho de quem nos assiste todos os dias, não tem preço. E a próxima edição já é nesse sábado. Alô, Indaial, o BG nos bairros está chegando para atender a comunidade e levar muito serviço e diversão. A alma e o amor Esse amor Pra quem pega a sua Água